Olá amigos, olá amigas desse Facebook, vou agradecendo aí a todos vocês que nos acompanham por aqui, a todos vocês que se inscreveram lá no nosso canal Brotar da Semente, peço a vocês também que se inscrevam aí nos canais de youtubers, amigos, no canal do Sidney Bruno, Sidney Bruno com C com I, grande companheiro Sidney Bruno, caminhoneiro do Brasil, se inscrevam também no canal do YouTube Opinião de Esquerda Marcos André Rodrigues e também no canal da Interativa do Vale, que é uma rádio lá de Santa Catarina de Brumenau e temos que nos ajudar, nós da esquerda, temos aí vários canais também no Facebook, o Manezinho Santos e muitos outros, mas temos que estar lá no YouTube também, temos que apoiar as redes de comunicações aí, a chamada comunicação popular, comunicação digital, temos que trazer a verdade, combater o fake news com muitas informações, muita, trazer aí os nossos programas, os nossos projetos, nós temos lá no Brotar da Semente o Sebo Solidário, a qual nós já distribuímos gratuitamente para todo o Brasil, oito livros doado, entregue via correios, então é importante aí essa atuação, esta participação, por isso peço a vocês, se inscrevam lá no Brotar da Semente, nosso YouTube. Meus amigos, hoje quero ter um dedo de prosa com vocês, sobre a importância de eleger deputados federais, deputadas federais. A Câmara Federal, ela tem 513 deputados ao todo, o Senado tem 81 senadores. Leis importantes para o Brasil são votados lá, na Câmara Federal e no Senado. Então hoje, as leis, a PEC, chama PEC, Proposta de Emenda Constitucional, então tudo que altera a Constituição também é votado lá, lá na Câmara Federal. Então a PEC 32, que altera a Constituição através dessa emenda, que é uma PEC, ela altera tudo no serviço público, acaba com concursos públicos, acaba com a estabilidade do servidor público e com vários direitos dos servidores públicos. Ah, mas eu não sou servidor público, não estou nem aí. Opa, você depende do SUS? Outro dia eu andava por BH, vi uma fila, pensei, o que será que é isso? Me dei conta que era o posto de saúde Oswaldo Cruz e as pessoas estavam lá para vacinar, vacinar contra a Covid-19, que perto da minha casa tem aqui um hospital privado, mas muitas ambulâncias que chegam aqui trazendo pessoas são ambulâncias do SAMU. Todos os nossos pais, mães, tios que são aposentados recebem recurso do INSS, são atendidos nas agências. Então eu não sou servidor público, mas eu tenho que dar importância para o serviço público. Eu tenho que dar importância para o servidor público, que é responsável por várias áreas importantes para a nossa vida, tanto municipais, estaduais e federais. Então a PEC 32 é importante para todos nós e ela é discutida na Câmara Federal. Daí a importância dos deputados federais e das deputadas federais. Não podemos votar em qualquer um. Nós temos que saber escolher e escolher bem quem são os deputados federais. Foram os deputados federais que golpearam a presidenta Dilma Rousseff. Esses mesmos deputados federais passaram o pano para o Bolsonaro e passaram o pano para o Temer, que teve acusações mais graves do que as contra a Dilma Rousseff. Aliás, Dilma Rousseff foi caçada sem crime nenhum. E vejam, na época da Dilma Rousseff, a gasolina custava R$ 3,00 no máximo. Hoje custa R$ 7,00. Eu fiz uma conta rápida de lá para cá, o consumidor, o trabalhador, a trabalhadora que gastava R$ 100,00 por mês de gasolina, de lá para cá, com esses reajustes, esse trabalhador desembolsou nesse período algo em torno de R$ 7,00. R$ 7,00 que você perdeu pelo povo brasileiro não ter sabido escolher bem deputados federais, deputadas federais. Então é por isso que nós estamos lançando a campanha, temos dialogado com vários companheiros e companheiras e queremos trabalhar isso o tempo todo, que são os 313 deputados federais. Nós, povo brasileiro, temos que buscar desde a eleição, desde agora até a eleição, que é 2 de outubro, estamos há menos de um ano, buscar formas, buscar meios de eleger 313 deputados federais. Difícil? Sim. Impossível? Não. Então dos 513, queremos deixar só 200 para a direita. 313 tem que ser da esquerda, tem que ser pessoas comprometidas com propostas, propostas que sejam de esquerda, propostas que levem em consideração a vida do povo brasileiro, propostas que levem em consideração o aumento, a valorização do salário mínimo, a distribuição de renda, o combate às desigualdades sociais, que levem em consideração a efetivação dos direitos sociais, que estão, muitos deles, muito bem escritos na Constituição, mas que não são cumpridos até hoje. Direitos básicos, muitos, muitos deles, que possam defender a cultura, o acesso das pessoas à cultura, à educação pública de qualidade, à reforma agrária. O Brasil é um país que até hoje não fez a reforma agrária. Vejam, esse preço dos alimentos que nós estamos pagando é falta de uma reforma agrária. Nós temos aí o que? O monopólio, monopólio de algumas culturas, da monocultura, principalmente hoje da soja. Vejam a falta que faz uma reforma agrária no país. É importante ter deputados e deputadas que defendam uma democratização maior do nosso país. Defendam que possam voltar a ter referendos, plebiscitos. Muitas questões deveriam ser delegadas ao povo brasileiro à decisão. Quem é que pode mudar isso? Quem é que pode alterar isso? Os deputados. Ah, eu não concordo com a forma como é indicado os ministros do STF. Quem é que pode mudar isso? Os deputados, as deputadas, os senadores, as senadoras. Então, vamos refletir bastante. Vamos começar a nos organizar para buscar no Brasil inteiro. São 27 estados. Cada estado tem a sua particularidade, tem os seus números, deputados federais. Mas vamos nos organizar. Lançar candidaturas coletivas. Dialogar com os partidos de esquerda para que possamos eleger, fazer campanha, articular, marcar reuniões presenciais via aplicativos, via Facebook, fazer, promover lives, trazer informação para que possamos eleger 313 deputados federais e deputadas federais. Então, brotar da semente, nosso canal no YouTube, que é construir com todos os demais canais amigos, redes de comunicações, populares, amigas, para que possamos juntos lançar um grande programa tanto de conscientização quanto de formação para organizar grupos. Grupos políticos aí nas cidades, nos estados, para que possamos defender a eleição de pelo menos 313 deputados e deputadas federais. porque assim nós vamos mudar a correlação de forças. Nós vamos mudar a conjuntura política. Porque desde o governo Dilma nós não conseguimos mais ter maioria progressista na Câmara Federal. Tudo indica, tudo indica, se tudo continuar como hoje, nós estamos caminhando para eleger o Lula segundo as pesquisas no primeiro turno. Mas não basta eleger o Lula se a esquerda não fizer 313 deputados federais e deputadas federais. Então, nós temos que fazer esse papel. Nós temos que fazer o mapeamento, a discussão, cidade por cidade, estado por estado. Nós temos que ter candidaturas fortes em todas as cidades. Candidaturas que sejam capazes de dialogar com o povo, que estejam nas ruas, que façam campanha, que disputem voto a voto, que acordem cedo e durmam tarde para poder disputar a hegemonia brasileira. Tem pequenas cidades hoje, em todo o Brasil, que são dominados pelos donos da soja. outras são dominados por falsos profetas, bancadas aí da Bíblia, da bala, do boi. Como é que nós mudamos isso? Eles têm o dinheiro, nós temos o voto, temos a consciência. Então, nós temos que combater a compra de votos, temos que combater o voto do AUE, o voto sem compromisso. Como é que nós mudamos isso? Nos organizando, nas ruas e nas redes. Então, é isso. Gostaria de contar com vocês, deixe seu comentário aqui nesse Facebook ou aqui no YouTube, Brotar da Semente, se inscreva nesse canal, no canal aqui no YouTube, Brotar da Semente, deixe seu comentário e participe conosco. Nós vamos fazer novos vídeos, queremos convidar vocês também para participar conosco aqui de vídeos que possa contribuir para essa discussão, para a formação, para a informação e para a transformação política brasileira. É isso aí, boa noite, bom término de sábado a todos e todas. E nos ajude lá no Brotar da Semente, se inscreva. Temos também lá a campanha do Sebo Solidário, já doamos oito livros para todo o Brasil e vamos continuar essa campanha. Grande abraço, boa noite. Tchau. Tchau.